E aí, pessoal? Faz um tempinho que eu assisti esse filme, mas um amigo aqui do canal pediu, né, um review e eu vou trazer pra vocês, mais ou menos, assim, o que eu senti assistindo esse filme. Vou ser sincera que, quando eu assisti, eu não gostei muito porque eu não sabia, assim, exatamente do que que se tratava, eu não sabia se tinha uma coisa, assim, mais profunda nessa história, até que eu fui pesquisar e tentar descobrir o porquê disso, o porquê daquilo, né? Porque a premissa ali do filme é que a Jennifer Lawrence tá ali com o marido, que é o Javier Bardem, né? E aí, a mulher tá achando, assim, que vai ser um final de semana comum ali com o marido dela e começa a chegar um monte de convidados que estão de penetras ali, né? E começa a chegar um monte de convidados e o marido dela não se importa que aqueles convidados estão chegando e ela começa a se incomodar, por que que aquela gente tá entrando, invadindo a casa dela, destruindo a casa dela. Então, são cenas, assim, sufocantes que tu não entende, mas por que que isso tá acontecendo? Mas depois que tu vai investigar e vai entender qual que é a ideia do diretor, qual que é toda a ideia, aí a gente consegue ter uma noção, né, o porquê que isso tá acontecendo. E aí, aqui, eu vou dar um spoiler, né, que esse filme foi muito aclamado pela crítica e também tem um elenco de peso, que é o Ed Harris, a Michelle Pfeiffer, nossa, o Stephen McHatty, enfim, tem muitas, muitas pessoas famosas nesse filme, né? E o que que acontece aqui? Ele se trata da Terra, né? Então, é como se fosse um thriller psicológico ali da mãe Terra e tendo a sua terra, né, que é a sua casa, invadida ali por diversas pessoas que somos nós ali estragando e deteriorando a terra, que é o que eles fazem lá na casa dela no filme. Então, eu achei bem interessante, achei bem legal, mas isso depois de assistir, porque quando eu assisti, realmente, eu não tinha muita visão de que era isso que ele queria nos passar.